Fala minha galera do canal, talvez falando coisas da roça, estamos aqui em plena ponte aqui que atravessa o rio São Francisco, aqui em Bom Jesus da Lapa, cidade aqui de Bom Jesus da Lapa, estamos chegando quase no meio aqui, olha isso aqui foi quase um acidente, viu? É um trecho que requer muita atenção de pedestres, estamos aqui praticamente no meio da ponte aqui, olha lá o rio lá atrás de mim, Esse é o velho Chico, aqui nessa ponte, aqui na divisa aqui, Bom Jesus da Lapa, sentido ao contrário, vai para Goiânia, Serra do Ramalho, galera que gosta do canal aí, deixa um like, deixa um comentário, Aí estamos na, praticamente aqui em cima da ponta aqui, olha, é muito bonito, maravilhoso a pista, é um privilégio, no entanto a passarela aqui praticamente quase não existe, né? É muito estreito, então a galera aqui, sempre para aqui para tirar foto, para fazer vídeo também, tem que ter um pouquinho de atenção aí, Que é um trecho que passa muito veículo, carro, carretas, né? Caminhões aí pesados, então tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, Galera, galera que não é inscrito no canal, já deixa aí um like, se inscreve no canal, e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, Estamos aqui aproveitando um pouquinho aqui, viemos aqui nessa manhã gostosa aqui, mostrar para vocês aí, o velho Chico, olha que maravilha, olha que imagem mais linda, O velho Chico, o velho Chico, ainda tem um pouquinho de medo, porque quando os carros, os carros pesados passam em alta velocidade, né? É, balança um pouco a ponta, achei, eu achava que aqui deveria ter pelo menos uma, não sei, né? Uma velocidade estimada aí, para a galera passar, galera passar, e fazer aí, o seu trajeto, atravessar aí a ponta aí, né? Olha como que tem ali, uma torra acolá em riba, tem uma torra ali, você que gosta do nosso conteúdo, já deixa um like, deixa um comentário, Vou mostrar aqui agora, vou mostrar aqui a PA, olha aí, ó, os carros aqui não passam tão, Tão devagar não, viu? Então tem que ter um pouquinho de cuidado aqui para você gravar, tirar foto, o pessoal gosta de tirar foto e gravar aqui, É em cima dessa ponta aqui, em Bom Jesus da Lapa, A galera que nos acompanha aí, de Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho, Paratinga, Que bom tirama aí, toda a galera que acompanha o canal, já deixa um like, um comentário, é Alves falando coisas da roça, Agora você fica com as imagens aéreas, que a gente fez aí, especialmente para mostrar como é que está cheio de água, o velho Chico, Deixa um like, bota o dedo aí, ó, bota o dedo aí, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal, Para não perder nem um vídeo, valeu? Muito obrigado a todos, a galera aí da região, que mora em Goiânia, que mora em São Paulo, em Brasília, Que segue o canal aí, o canal é diversidade, a gente gosta de tudo, tem de tudo aí, é só vocês aí, deixar aquele like para nós, Para incentivar a gente a estar produzindo mais do canal, assista os vídeos aí, e compartilhe com seus amigos, Pede seus amigos também para se inscrever no canal, Alves falando coisa da roça, Fica agora com as imagens aéreas, viu? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau